Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um tutorial de maquiagem roxa com ensumado marrom. Esse vídeo é especial para o blog Yes Meninas, da Mariana. Espero que vocês gostem. Bom, antes de eu começar o vídeo, eu já tinha preparado a minha pele. Dos lados eu tinha aplicado o hidratante labial, depois eu apliquei a base, o bronzer e o blush. Para começar os olhos, nós vamos aplicar um lápis preto e ele tem que ser macio para podermos esfumar com um pincel de cerdas firme. Enquanto estiver esfumando, leve o lápis para o côncavo para dar efeito de profundidade. E aí Agora com o pincel normal de aplicar sombras, vamos pegar um tom de roxo claro e aplicar na nossa pálpebra móvel ainda, onde não tem sombra alguma. E aí Eu vou dar um pouquinho de roxo. Eu vou dar uma ajeitadinha na minha tela. a sobrancelha com rímel em color. Você pode arrumar a sua do jeito que você já está acostumada. E a maquiagem dos olhos fica assim. Agora vamos para a primeira opção de batom. Para a discreta vamos usar a base que preparamos e a pele para a cor dos lábios ficar realmente nude da cor da nossa pele. Para não ficar muito opaco, aplicamos um pouco de gloss no centro dos lábios. E essa é a primeira opção. Para a opção mais colorida, aplique um batom alaranjado com batidinhas e espalhe com os dedos para não ficar muito chamativo, já que esse batom é bem pigmentado. E essa é a segunda opção. Bom gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de conferir o box de informações e curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo para todas e para Mariana. Tchau!